Vídeo, hein? Cuidado para encostar no canteiro aí, vidro, vidro aí, ó. Tô compundindo o Renato com o Celso. O Celso vem de boa, o Celso vem. O Renato não vai não, o Celso vem de boa. Vai da hora, mano. O Celso vem de boa. 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 Pode ser bom, cara. É bom. Passa no ar, mano. Passa no ar. Mano, e se quiser cortar o filete dela e colocar aí só pra vedar um pouco? Pode ser também. Mas tem o bagulho aqui, cara. Já tem? Ah, já tem. Já, cara. Não é lá? Puta, fraca que eu tinha em casa, hein? Não, era por dentro do pneu que eu tava falando. Não dá não, Bruno. Aí, não tem nada aqui não, mano. Bora, bora. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Segura aí. Aqui, ó. Olha o bagulho que tá furando aqui, ó. É o bagulho que eu tenho mesmo, mano. Aí, ó. Segura aí que eu vou pegar. Oi? Bora. Bora. Só vamos. Bora. Bora. Ah, mentira, mano. Ah, mentira, mano. É, ainda bem. Essa aqui dá pra pedalar. Ó, os cachorros vêm correr atrás. Aí, pudeu. Ó. 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 maluco do céu, o pedal é puxado, nunca reclamo bem de morro, nunca reclamo bem de pedal longo mas esse esmorro aqui, esse esmorro aqui para chegar em Paraná Pé Cabe é puxado, puxado pra caralho, iniciante, intermediário sofre olha os robôzão, só passa assim as máquinas, só passa devagar O que eu vi com alguma coisa aí? Foi de bola Não, está suado Oh, está no cheiro Você não vai querer andar nunca mais Nunca mais mesmo Estação Rio Grande da Serra Acho que é isso Aí foi Aqui Um 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 Não posso nem ver vocês, estão enjoados Uma semana de folga, todo mundo, uma semana de folga Uma semana de folga, todo mundo, pra ficar tranquilo Eu adoro eu vou ficar em casa Até domingo tiver Terço o pedal das 4 às 8 Tchau